Fala galera dos paredões, se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento Na linha de só o iPhone, Ismael divulgações Bora irão, gravações Dois gravações, paredinha mais sabor Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bexiga da quebrada chama o fogo malvadão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bexiga da quebrada chama o fogo malvadão O fim de semana começou, todo mundo tá ligando Pra fazer a curtição, tocando o rei do paredão O moleque é faixa preta, as bexiga são sapeca Revolando como a de paz é da movimentação É chumarito, tem guindade, tá escudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Pede força aqui na treta, até o moleque faz chapeta Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem um moleque faz chapeta Vai chocando na buceta Isso é o rei do paredão Isso é o rei do paredão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava o malvadão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava o malvadão Fim de semana começou, todo mundo tá ligando Pra fazer a condição, tocando o peito paredão O moleque em faixa preta, a bichinha são sapeca Rebolando com a de paz é na movimentação Nenhum marito, nem lindade, mas fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Pede com força aqui na treta, teu moleque faz japeta Vai socando na buceta, soca na minha buceta Até o moleque faz japeta, vai socando na buceta Chama o teu fogo malvadão, pede com força aqui na letra Faz japai, pede com força aqui na letra Pede com força aqui na treta, teu moleque faz japai Vai socando, vai socando, soca na minha buceta Vai socando, vai socando, vai socando na buceta Vai socando, vai socando, não vai socando, malvadão Isso aí é o rei do palidão Tu gosta da saca? É, rindo de relações Ela vem um fuzil ela pisca, se ela vem um meado ela pisca Se ela vem um meado ela pisca, 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 pisca Ela vem um fuzil ela pisca, se ela vem um meado ela pisca Se ela vem um meado ela pisca, 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 pisca Hoje o JW vai acabar contigo Hoje o JW vai acabar contigo Sai de casa, fujica no paredão, a galera animada vai descendo até o chão Sai de casa, fujica no paredão, a galera animada vai descendo até o chão Ficou uma novinha rebolando só pra mim, o moleque tá trajado, tá mandando um facinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo, vem assim, vai De quanto mais a munição, desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo o caixota, descendo na minha piota Desenvolvendo o caixota, descendo na minha piota Esse é o reino paedão, a metro de Fortaleza Abora raio de exclusividade e eu diz, me prega rápido Se ela veil o fuzil, ela pisca Se ela veil o meu, ela pisca Se ela veil o matar, ela pisca, 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 pisca Se ela veil o meu, ela pisca Se ela veil o matar, ela pisca, 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 pisca Hoje o Zanabrio vai acabar com o tiro Hoje o Zanabrio vai acabar com o tiro Sai de casa por ligar meu paredão A galera animada vai descendo até o chão E eu digo assim, vai Chegou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá trascado, tá mandando o passinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo bem assim Eu vou dizendo bem assim De quanto faz a aparição Desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo o caixota, descendo na campeão Tá desenvolvendo o caixota, descendo na campeão Tá desenvolvendo o caixota, descendo na campeão Tá desenvolvendo o caixota, descendo na campeão Isso é o rei do faredão Aqui canta Pokémon, viu? Isso é o rei do faredão O menino canta Pokémon, viu? Bora Raioninho, exclusividade DJ DM, DJ Gassiano Bora cocô, o sedão, travando tudo Bora o som, caro do produção Eu tô de pente, a longa tá bichinha Ficou afim Eu tô de pente, a longa tá bichinha Ficou afim A funga na pressola, o moleque que estão Ela gosta do 17, do jovem que tiram Eu tô de pente, a longa tá bichinha É o bifolho, com a monte de saúde 100% só Tá de marola, que é acabado a meia-feia Se tivesse 17 anos, com o rolo Não confesso, me esquece por enquanto Quentinho no seu corpo Descansa, despeça, bebê Eu tô de pente, a longa tá bichinha Oh, que dá, nós tá aí na peça Nós hoje de 18, ó, que é Nós hoje, nós hoje, nós hoje de 18, ó, que é Nós hoje, nós hoje, nós hoje de 18, ó, que é Nós hoje, nós hoje, nós hoje de 18, ó, que é Nós hoje, nós hoje de 18, ó, que é Nós hoje, nós hoje de 18, ó, que é Acabada a meia-feia Grava aí o low de CD Black CD R& Gravações Vai com CD JM Gravações A FIACD WACD E o Jacaré Gravações E a do CD Bora DJ Elton TNCD, Lorde CDs, Imbi Mídia, Imbi Mídia Eu digo assim Eu tô de pente, alongada, bifinha, pico afim Eu tô de pente, alongada, bifinha, pico afim Na fuga, na pressão, lá o moleque que esgama Ela gosta do 17 do bózinho que tira onda Tá de marola que acabado a meia festa 16, 17 anos com o meu peça Tá de marola que acabado a meia festa 16, 17 anos com o meu peça Me esquece o ponho 4, que eu tinha, o seu gore Esgama, de festa, a beleza do bichão Ô, que velho, mas daí na gets Uma só de 18, oh, prece Usa 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 rasuris, usa Usa de 28, oh, prece Jota divulgações, Patrick Cede, Bora Max Leite, Dizé o rei do paretão, o vino canta bom que vinho Chama no suíco, isso é o rei do paretão, Bora Júnior, vale o destemir, Bora Lourençã, top de estrutura vai, Bora Augusta em C3, Putinique em C3, Foda essa porra direito, bota essa porra direito, 1 com 1 dá 2, olha aqui, 2 com 2 dá 4, Vai foder comigo e com meu amigo do lado, Foda essa porra, foda essa porra, vai, vai, 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4, Olha aqui, vai foder comigo e com meu amigo do lado, Tu não me queria e agora tá olhando, mas teu amigo que tá me botando, Tu não me queria e agora tá olhando, tu não me queria e agora tá olhando, Mas teu amigo que tá me botando, vem, vem, novinho, novinho, vem, vem, novinho, novinho. Bora raios, dinheiros e vida aqui, tem que respeitar papai, Isso é o rei do paretão, Conta essa porra direito, conta essa porra direito, olha aqui, 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4, Vai foder comigo e com meu amigo do lado, Simbora, que eu diga assim, vai, 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4, Vai foder comigo e com meu amigo do lado, Tu não me queria e agora tá olhando, tu não me queria e agora tá olhando, Mas teu amigo que tá me botando, mas teu amigo que tá me botando, mas teu amigo que tá me botando, Tu não me queria e agora tá olhando, tu não me queria e agora tá olhando, Mas teu amigo que tá me botando, mas teu amigo que tá me botando, mas teu amigo que tá me botando, Vem, vem, novinho, novinho, novinho Isso é o rei do paredão O menino canta pouco e frio Isso é o rei do paredão Cheguei com um passinho que virou a sensação É um solídeo diferente, é pra tocar no paredão Misturei do guero-guero com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulu Bora, raio de excursividade E numa festa que eu fui, conheci uma dancinha A galera animada, tirando a calcinha Era o povo misturado com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulu Cheguei com um passinho que virou a sensação É um solídeo diferente, é pra tocar no paredão Misturei do guero-guero com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulu Olha que o Eus tá fazendo Piraceneta tá fazendo Caio Moso tá fazendo Iago Mix tá fazendo Bom de coco tá fazendo Olha que o Bumba tá fazendo O Gusson tá fazendo E numa festa que eu fui, conheci uma dancinha A galera animada, tirando a calcinha Era o povo misturado com um piru Todo mundo tá fazendo a dança do gulu Olha o Nandão tá fazendo Italo Céu tá fazendo 100% tá fazendo Cabecinha tá fazendo Olha o Caruso tá fazendo Top Céu tá fazendo Aja fôlego, viu? Isso é o rei do paredão O menino canta pouco que foi, viu? Hum, 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 hum Eu sou patrão, o menino tem pressão As bichinhas da quebrada chamam o fogo malvadão Eu sou patrão, o menino tem pressão As bichinhas da quebrada chamam o fogo malvadão O fim de semana começou Todo mundo tá ligando Pra fazer a curtição Tocando o rei do paredão O moleque é faixa preta As bichinhas são sapeca Revolando com a de paz é na movimentação Em cima de tu, tem lindade Tá escudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Pede com força aqui na treta Até o moleque faz jabita Vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque faz jabita Vai socando na buceta Chama o teu fogo malvadão Pede com força Pede com força Aqui na letra Faz jabai Pede com força Pede com força Chama o teu fogo malvadão Pede com força Pede com força Aqui é o moleque faz jabai Vai socando Vai socando Soca na minha buceta Vai socando Isso é o rei do paredão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava um malvadão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava um malvadão Fim de semana começou, todo mundo tá ligando Pra fazer a condição, tocando o trem do paredão O moleque em faixa preta, a bichinha são sapeca Rebolando com a tia, fazendo a movimentação Gente, o manito tem lindade, tá escudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Pede com força aqui na treta, até o moleque faz japeita Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem o moleque faz japeita Vai chocando na buceta Vai chocando, vai chocando, vai chocando na buceta Vai chocando, vai chocando, vai chocando na uva jai Isso aí é o rei do palidão Tu gosta da saca? É, rindo de relações Ela vê o fuzil, ela pisca Se ela vê o meota, ela pisca Se ela vê o macaco, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o J.W. vai acabar contigo Hoje o J.W. vai acabar contigo Sai de casa, pujiga-me o paredão A galera animada vai descendo até o chão Sai de casa, pujiga-me o paredão A galera animada vai descendo até o chão Ficou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá trajado, tá mandando um facinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo bem assim Vai, 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 vai De quanto faz a punição Desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na campionda 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 Isso aí é o rei do palidão Paramento de Fortaleza Bora raio de exclusividade O eu disse, entrega rápida Se ela vem o fuzil, ela pisca Se ela vem o meu, ela pisca Se ela vem o meu, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o genápio vai acabar contigo Hoje o genápio vai acabar contigo Sai de casa por ligar meu paredão A galera animada vai descendo até o chão E eu digo assim, vai Chegou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá trajado, tá mandando o passinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo bem assim Eu vou dizendo bem assim De quanto faz a aparição Desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na campionda 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 Isso é o rei do paredão Aqui canta poké ruim, viu? Isso é o rei do paredão O menino canta poké ruim, viu? Bora, Raioninho, exclusividade DJ DM, DJ Gassiano Bora, cocô, o oceano, travando tudo Bora, um do som, caro de produção Eu tô de pente, a longa da bichinha Ficou afim, eu tô de pente A longa da bichinha, ficou afim A fuga na play sola, o colete que estão Ela gosta do 17, do jovem que diz É o bifolho, com o monte de saúde 100% o som Tá de marola, que acabado a meia-feira Se tivesse 17 anos, com o rolo, confesso Me esquece por enquanto Quentinho no seu corpo Descansa, desmeja, desmeja É o bifolho, com o rolo, com o rolo, com o rolo Tá de marola, com o rolo, com o rolo Grava aí o rolo de CD Black CD RN gravações Baigão CD JM gravações Afim é CD WACD E o jacaré é gravações IACCD Bora DJ, Elton NECD Ford CD Imbi Mídia Imbi Mídia Eu digo assim Eu tô de pente Alongada a bifinha Ficou afim Eu tô de pente Alongada a bifinha Ficou afim Na fuga, na pressão Do lá o fuleiro que quis Como ela corta do 17 Do bózinho que tira onda Tá de marola, que acabado a meia-feira Se tivesse 17 anos Com o rolo, com o rolo, com o rolo Tá de marola, que acabado a meia-feira Se tivesse 17 anos Quando o rolo, com o rolo, com o rolo Me esquece por enquanto Quentinho no seu corpo Descansa, desmeja, desmeja Eu tô de jovem Eu amo quebrar Mas tá aí na terça Eu sou de 18, eu sou de 18 Acabado a meu afraes Eu sou de 18, eu sou de 18 Acabado a meu afraes Eu sou de 18, eu sou de 18 Acabado a meu afraes Jota de Rússons Patrick Cede Isso é o rei do barretão O menino canta, põe o vinho Chama no suí Isso é o rei do barretão Bora Júnior, vale o destemir Bora Lourençã, top de estrutura vai Bora Augusta em C3, cutinique em C3 Foda essa porra direito Foda essa porra direito Tu não me queria e agora tá olhando Vem, vem, novinho Vem, vem, novinho Vem, vem, novinho Bora, raio, dinheiro, cruzividade Tem que respeitar papai Que cê é o rei do paredão Conta essa porra direito Conta essa porra direito Olha aqui um com um da dois Vem com dois da quatro Vai poder comigo e com meu amigo do lado Simbora, que eu diga sim, vai Um com um da dois Vem com dois da quatro Vai poder comigo e com meu amigo do lado Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas o amigo que tá me botando Mas o amigo que tá me botando Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas o amigo que tá me botando 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 Tá me botando Mas o amigo que tá me botando Vem, vem, novinho Novinho Vem, vem, novinho Novinho Isso é o rei do paredão O filho não canta pouco e frio Isso é o rei do paredão Cheguei com um passinho que virou a sensação É um solinho diferente é pra tocar no paredão Misturei o Gero 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 Com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulo E numa festa que eu fui Conheci uma dancinha A galera animada Tirando a calcinha Era um povo misturado Com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulo Cheguei com um passinho que virou a sensação É um solinho diferente é pra tocar no paredão Misturei o Gero Gero Com um piru E todo mundo tá fazendo a dança do gulo Olha que o eu está fazendo Piracinete tá fazendo Caio Mosse tá fazendo Iago Mix tá fazendo Bão de coco tá fazendo Olha que o Bumba tá fazendo O Gusson tá fazendo E tá fazendo E numa festa que eu fui Conheci uma dancinha A galera animada Tirando a calcinha Era um povo misturado Com um piru Todo mundo tá fazendo a dança do gulo Olha o Nandão E tá no céu Tá fazendo 100% Tá fazendo Cabecinha Tá fazendo Olha o Caruso Tá fazendo Top céu Tá fazendo Ai já fôlego Isso é o rei do paredão O menino canta pouco e ruim Isso é o rei do paredão Ela já fecha o sul Bora, Nid, só o iPhone Ismael de vocações Bora, Irã, gravações Tô junto, gravações Faredinha, mais sabor Eu sou o patrão O menino tem pressão As bichinhas da quebrada Chamam fogo malvadão Eu sou o patrão O menino tem pressão As bichinhas da quebrada Chamam fogo malvadão Fim de semana começou Todo mundo tá ligando Tá fazendo a condição Tocando o rei do paredão O moleque é faixa feita As bichinhas são sapecas Rebolando com a defazenda A movimentação Em cima de tu Vem em date Nóis fodendo na barre Só calma tudo com pressão Tem uma o teu fúrgão malvadão Pede com força Aqui na treta Até o moleque faz já limita Vai chocando na buceta Soca na minha buceta Até o moleque faz já limita Vai chocando na buceta Vai chocando, vem Deixa com força Aqui na leita Faz Isso é o rei do paredão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava o malvadão Eu sou o patrão, o menino tem pressão A bichinha da quebrada chamava o malvadão Fim de semana começou, todo mundo tá ligando Pra fazer a condição, tocando o peito paredão O moleque em faixa preta, a bichinha são sapeca Rebolando com a tia, fazendo a movimentação Deixa o marido, tem guindade, mas fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Pede com força aqui na treta, teu moleque faz japeita Vai socando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, teu moleque faz japeita Vai socando na buceta, chama o teu fogo malvadão Pede com força, pede com força aqui na leita Pede com força, pede com força aqui na cara Pede com força, pede com força aqui na cara Pede com força aqui na mulher que faz japeita Vai socando na socando, soca na minha buceta Vai socando na sucano, vai socando na buceta Vai socando na socando, não mexe o cono na buceta Isso aí é o rei do pau e dom Tu gosta da saca? É, rir de relações Ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meia, ela pisca Se ela vê um bloco, ela pisca Pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meia, ela pisca Se ela vê um bloco, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo Hoje o ZW vai acabar contigo Sai de casa, fugirão no paredão A galera animada vai descendo até o chão Sai de casa, fugirão no paredão A galera animada vai descendo até o chão Ficou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá trajado, tá mandando um facinho A novinha tá gostando, eu vou dizendo Vem assim, vai assim, vai assim E o quanto faz a aparição Desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo o cajota Descendo na campionca 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 Isso é o rei do Paidão Paramento de Fortaleza Para raio de exclusividade O eu disse, entrega rápida Ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um beão, ela pisca Se ela vê um macaco, ela pisca Pisca, 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 pisca Ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um beão, ela pisca Se ela vê um macaco, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o genávio vai acabar contigo Hoje o genávio vai acabar contigo Sai de casa, pude cá, meu paredão A galera animada vai descendo até o chão Chão, 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 chão Eu digo assim, vai Chegou uma novinha rebolando só pra mim O moleque tá tajado, tá mandando roupa assim A novinha tá gostando Eu vou dizendo bem assim Eu vou dizendo bem assim De quanto faz a aparição Desse jeitinho eu sei que tu gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na campionca 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 Isso é o rei do Paidão Aqui canta Pokémon Desenvolvendo o caixota 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 Tchau. 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 Tchau.